Fala SDK, tudo bom? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Superman no The Sims 4 Hoje é um dia especial, para acontecer esse dia se passaram alguns mesinhos Porque hoje é o dia da primeira papinha para os nossos trigêmeos E eles estão aqui já na cadeira só esperando para experimentar esse negócio esquisito Que eles nunca viram na vida Pena que não tenha terceira mãe, ou terceiro pai, ou então algum familiar, amigo Para poder dar a papinha para o bebê do meio, que é o Melvin Porque os pais têm que fazer certas escolhas E como vocês podem ver bem de pertinho, cada um deles está usando um babadozinho com as cores que mais gosta Começando com a Mystique, que é uma carinha da mamãe misturada com o papai, uma perfeição Tá com seu babadozinho rosa, Melvin do azulzinho, lindo com esse cabelo todo batidinho E o nosso Malik com raposinha, meio bege, combinando com as coisinhas que ele mais usa Que bebê bonito, gente! Ele está sendo alimentado por papis, e ele é cópia do papai São lindos demais! Espero que eles gostem, todo mundo vai experimentar hoje mingauzinho de aveia E antes que a gente continue, eu preciso dizer que Se você está vendo uma imagem diferente, uma coloração diferenciada É porque ontem eu terminei de fazer um efeito no G-Shade Então eu tirei meu G-Shade, baixei o G-Shade Fiquei colocando alguns que já existem, não gostei de nenhum Ou porque ficou muito rosa, ou então muito aceso, ou então muito apagado Fui criando o meu mesmo do zero, baixando o filtro E saiu essa coisa bonita, porque eu estou gostando Saiu uma coisa meio coralzinha, ou então bege O meu estava muito puxado por rosa, o meu present que eu uso desde sempre Que eu também tinha criado, só que no G-Shade E agora eu estou com esse, e estou testando junto com vocês A cor fica muito bonitinha, pelo menos na minha opinião, né? Tanto que eu estou usando, e eu espero que vocês curtam também Deixa eu mostrar assim, essa casa bonita A corzinha ficou meio pastel, só que não tão alaranjado Acho que ficou bonitinho, estou testando E alguém estava ligando para os papais, mas eu não vi Porque não deu tempo de ver quem era Agora eu quero saber se essas criancinhas curtiram as comidinhas Deixa eu ver aqui Essa não, Mystique detestou o mingau de aveia É melhor testar outra coisa na próxima vez Que tristeza, Mystique Deixa eu ver o Malik Hum, Malik não sabe o que achou de mingau de aveia Esta comida talvez deva ser explorada mais uma vez Será que o Melvin vai gostar do mingau de aveia? Vamos, bebê Dos três nenéns, o Melvin é o bebê mais de boa Ele é o mais descoladinho, curioso com as coisas Mais na dele, mais sorrisão, brincalhão Diferente dos irmãos Vamos ver se ele curte uma comidinha diferenciada hoje Só no aviãozinho Como sempre, o Zephi na frente O Zephi gosta de atrapalhar, gente Que personalidade é essa? Gostou, Banguela? Será que gostou? Cadê, 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 cadê? Hum, Melvin não sabe o que achou Ele também não sabe o que achou Igual o irmão E por que que a Mystique foi trocada e colocada pra dormir? O Zephi fazendo essas coisas Meu Deus do céu A garota tinha acabado de comer Ele trocou a roupa dela pra colocar a roupa pra dormir? Tá, né? Melissa não sabe se agradece ou se pede pro Zephi parar Porque... Às vezes ele atrapalha, gente Ninguém merece Olha o Melvin cuspindo nas coisas Para de cuspir, menino Vamos aconchegar esse neném E a Melissa hoje tá um espetáculo Com esse vestidão Um animal print Linda de maravilhosa Linda de bonita Ela tá linda, gente Olha isso aqui Que espetáculo de mulher E se alguém estiver preocupado com o trabalho de Melissa Não fique porque ela tem uma ideia Ela tá pensando em seriamente mostrar sua rotina na internet Ela não sabe se isso é muito bom ou não Mas ela vai pensar nessa possibilidade Na verdade está pensando na possibilidade De começar a gravar sua rotina Com os três nenenzinhos Acho que seria uma coisa muito boa pra ela E eu acho também que ela encontraria várias mães desesperadas na internet também Isso além dela poder compartilhar sua experiência Então vai ser uma troca de mamães Ah, eu não contei pra vocês Mas os três nenéns Olha isso aqui, gente Ele mandando o beijo Mamãe Os bebês Melvin e Malik Se eu não me engano Aprenderam a cenar Os três aprenderam a rastejar Então só sentam assim Fica pulando por aí Se rastejando mesmo Eles estão no caminho pra engatinhar Então falta pouquinho pra isso E teve bebezinhos Que aprenderam a mandar beijinhos Gente, coisa mais fofa E o papis de Melissa Tá ligando pra ela Como agora ela não está ocupada Ela vai atender E vamos ver o que papai quer Falar com ela E olha isso aqui, gente Eu não aguento esse movimento não Olha isso aqui A criança não vai ter estrutura Pra conseguir engatinhar Um andar no futuro De tanto que anda com as pernas Tota pulando quando o bebê Que que é isso, gente? Malik, nenenzinho Tá mimindo Deixa eu comer um mingau de aveia Melissa tá na dúvida Se dá mais algumas papinhas Pras crianças Como já são seis horas da noite Mais ou menos Ela poderia encher Essa criança de comida Essas crianças de comida Pra ver se ajuda ela Já que é assim Ajuda ela No caso dela não precisar amamentar E eles comem outras coisinhas Né, gente? Eu vou pedir pra ela Acordar o Malik E vamos ver se ele experimenta outra coisa Já que ela deu mingau de aveia Ela vai dar alguma coisa Que seja relacionada A fruta agora E vamos ver Se essa criança aqui gosta Vamos ajudar a explorar comida E vamos dar alguma coisa de fruta Iogurte Purê de manga E o Malik é o neném Que chupa dedo Toda hora ele tá chupando o dedo Gente É lindo de mamãe E Melissa Enfia essa criança ali Melissa Pra que que ela troca de cadeirão Se essa mulher Meu Deus Já tava no cadeirão Ela fez a mesma coisa com o Melvin Colocou no lugar da Mystique E foi Vai Malik Curte aí o purê de manga Hummm Bocão bonito Gostou? Hummm Malik não sabe o que achou de purê de manga Acho que a nossa Melissa Vamos dar pra ele Vamos dar pra ele Purê de manga Pra ver se ele gosta Quer dizer Se ele gostou ou não Olha gente De novo Com o dedinho na boca É lindo Vai Malik Experimenta Gostou ou não gostou Neném Hummm Será que sim ou será que não Ué gente Ele continua sem a certeza Se gostou ou não Outro dia ela dá então E agora ele aprendeu O movimento de pinça Então se ela quiser Dar uns petisquinhos Pra ele Ela consegue Vamos pegar essa criança No colo Melissa E colocar ele por aqui Bem livre mesmo Vai começar a criançada A correr por essa casa Sem precisar Colocar em berço Sem precisar Colocar em canto nenhum Especificamente E olha o Melvin Brincando com o Lobinho Gente Melvinzinho Tá nem aí Ele vai pros cantinhos dele Se arrasta Agora que tá independente Praticamente 18 anos E vai fazer o que ele bem entender Eu não aguento essa carequinha Eu amo Melissa como viu Que o Mystique Tá presa Ela vai tirar essa criança daqui Vai trocar a roupa dela E colocar ela no chão Nossa Melzinha Veio trocar a roupa Da Mystique Que o pai dela Tinha trocado ela Pra poder dormir Não sei pra que Ou por que Agora ela Ela veio trazer Mystique Pra poder Brincar com os maninhos Que estão brincando Aqui embaixo Deixar ela bem livre Mystique Como não fica parada Pra nada Ela já vai Perambular E vai vir aqui Sorrir pro Melvin Vai também Vai também tagarelar Pra ele E vai brincar Com o brinquedinho Que ela tava brincando Porque ela já Viu que ele tá ali Pertinho Enquanto isso Malick tá brincando Aqui no chão Com os bloquinhos Pequenininhos E a Mel E a Mel Vai aproveitar Olha a Kika Olha esse trenzinho O senhor Não tem condições Eu não consigo Tá em ordem Errada Assim Mas olha que coisa linda Malick Mystique Melvin Gente Assim eu não aguento São muito lindos E esses cabelinhos Brancos Igual papai Meu Deus Não dá Eu não tenho condições Pra essas crianças E como essa mulher é bonita Né Pelo amor de Deus Sou apaixonada Melzinha querida Já que você acabou de comer Vamos limpar isso daqui E ela decidiu Que vai comprar O item que precisa Pra começar A compartilhar Na internet As coisas Que ela Quer compartilhar Já que assim Ela vai encomendar Agora E vai chegar Muito rápido Num piscar de olhos Mel maravilhosa Com esse cabelo Todo brilhante Já comprou O que ela queria E provavelmente O que ela comprou Já chegou aqui Que é nada mais Nada menos Que um drone Uma câmera Que ela não vai usar Pra editar Nem nada Ela simplesmente Vai transmitir Ao vivo A sua vida Então ela vai fazer Uma coisa Diferenciada Um IRL Uma coisa meio Tweet Não sei Alguma coisa desse tipo Então ela já vai Colocar o drone Dela aqui E durante essa semana Ela vai começar Esse experimento Em compartilhar Sua rotina Com os três bebês Seu marido E essa coisa De amar a criança Desde sempre Sempre ter trabalhado Como pediatra Ter se formado Pra isso E essas coisas E por que não Também relacionamentos De filhos Com seus pais Tudo que ela consegue Falar muito bem Como a gente já sabe E pra onde O Zephyr Tá levando Ele tá levando Zephyr Zephyr Ele tá indo realmente Explorar comida Com o Melvin Do nada O que Ô criança Gente O Zephyr Ele é doido Ele precisa Fazer uma limpeza Espiritual nele Algo do tipo Porque não faz sentido E o que Que ele vai dar Pro Melvin De papinha Será que ele tá Testando o mingau De aveia De novo Se for assim A única pessoa Que não testou Novamente Se gosta ou não Das coisas É Mystique Aí Melissa Vai vir aqui Imitar E foi mingau De aveia De novo E o Melvin Não sabe Se curte Ou se não curte Que neném bonito Gente E a meia Combinando com o babador Com essa cara aqui Parece que essa criança Não gostou do mingau De aveia De forma nenhuma Não Já que assim A Melissa Vai tentar Dar pra Mystique Mingau de aveia De novo Mas a Mystique Detestou Esqueci Vamos dar pra Mystique Então Purê de manga Pra ver se ela curte Ou se não curte Já que os irmãos Experimentaram Na verdade Eu acho que só Malique Nem lembro mais A coisa acontece agora Eu nem lembro mais Porque é tanta criança Tanta coisa Que quando vê Já foi E tá chegando a hora Na verdade Já passou da hora De fazer a rotina De dormir Dessas crianças Zephyr Vem que agora é você Vamos dar banhinho Antes de mimir Dar banho de espuma Em Melvin Com água quentinha Cheirosinha E depois Vamos colocar O Melvin Pra poder Mimir No bercinho Uma coisa Enquanto os maninhos Estão sendo cuidados O Malique Tá aqui Só observando Os brinquedinhos No colchãozinho Ele aprendeu a virar Tá bonitinho Com essa coisa De poder sentar Já já A gente vai ver Essa pirralhada Toda engateando Daqui a pouco A gente vai piscar E já é o aniversário Dessas crianças Nós vamos ver Todo o desenvolvimento Desses trigêmeos E isso é claro Se vocês continuarem Apoiando essas coisas Sem apoio Não tem animação Não tem diversão Não tem o que eu possa fazer Porque eu fico desanimada Então aproveita Pra deixar aquele gostei No capricho Encher os comentários De coraçõezinhos E se inscrever Caso você ainda Não seja inscrito E pelo visto O Melvin Já foi banhado E já tá aqui ó Só esperando Pra mimir Enquanto Melissa Tá dando banho Aqui embaixo Na Mystique Pra poder adiantar Já que o banheiro Lá em cima Estava ocupado E o papai Vai vir aqui Dar banho de espuma No Malik E colocar o Malik Pra poder Mimir E aí sim A paz Vai reinar E os papis Vão conseguir Descansar Uma hora da manhã Na verdade Eu acho que eles Provavelmente vão dormir Lá pras quatro horas Da manhã Porque a madrugada Aqui passa voando Mystique cheirosinha Ganhando um beijo De boa noite De mamãe Coisa mais linda Melvin Lindão Já tá aqui ó Mimindo Mas Melissa Vai vir aqui Dar um beijo De boa noite No seu filhinho Também E depois Só vai faltar O nosso Malik Que tá no banho Com o papai Melissa vai vir aqui Sentar E esperar Pra dar boa noite Pra ele Pra ela não ter que descer Subir de novo Nem nada Aproveitando que ela tá Sem fome Melissa já tá aqui ó Dando o seu beijinho De boa noite Em Malik E agora sim Ela vai poder Vim aqui no seu marido Chamar ele Pra poder deitar Pra que eles consigam Dormir em paz Essa noite As crianças Já foram bem alimentadas No seu primeiro dia De papinhas E foi um dia Até que feliz Gente Eu acho que Deu muito bom Esse dia Da papinha E Melissa Tá paquerando O homem dela Claro né gente Ela é apaixonada Por ele E ele é apaixonado Por Melissa Vou deixar o nosso Casal por aqui A nossa família também Já que os nossos trigêmeos Estão mimindo E daqui a pouco Já acordo E Melissa Meu Deus do céu Que isso É isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Até a próxima E bye bye Tchau 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 Tchau